350 mil reais, esse é o novo limite de valor para quem vai comprar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. O teto foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS e os juros do financiamento também foram reduzidos. Mais inclusão na área habitacional. O Conselho Curador do FGTS aprovou o aumento no teto do valor do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. A medida vale para todo o país e serão contempladas famílias de baixa renda das faixas 1, 2 e 3. São resoluções para botar o projeto Minha Casa Minha Vida de pé, beneficiando especialmente trabalhadores e famílias de baixa renda. Para as famílias das faixas 1 e 2, o limite do valor do imóvel ficará entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender de onde está localizada a unidade habitacional. Para as famílias da faixa 3, que ganham salários entre R$ 4 mil e R$ 401 a R$ 8 mil, o limite passa de R$ 264 mil para R$ 350 mil. Para reduzir ou até zerar o valor da entrada nos financiamentos para essas famílias de baixa renda, o colegiado do FGTS aprovou ainda a proposta do governo de elevar o subsídio, ou seja, o auxílio financeiro das faixas 1 e 2 para R$ 55 mil por família. Antes, esse valor era de R$ 47 mil e R$ 500. Outra boa notícia é que a taxa de juros cobrada para famílias com renda de até R$ 2 mil passou de 4,25% para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 4,5% para 4,25% ao ano nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.